Olá! Você está no canal Rio Artes, um canal que mistura as artes. Culinária é cultura, culinária também é literatura. Eu sou Ricardo Rio e fique agora com mais uma receita. E agora vamos para a receita de hoje. Vamos fazer hambúrguer de feijão, uma receita vegana. Antes da gente começar, algumas curiosidades. De onde vem a palavra hambúrguer? Vem de uma expressão americana que significa hambúrguer bife. Bife é a moda de hambúrguer, um porto alemão. E de onde vem a palavra feijão? Vem do latim do grego fazéolos, que significa feijão mesmo. Já que existem muitas variedades de feijão pelo mundo. Para esta receita eu estou usando a variedade feijão marrom, que em São Paulo se chama feijão carioca. É engraçado porque no Rio o feijão mais consumido é o feijão preto. São as curiosidades do mundo da culinária. Agora vamos aos ingredientes. Vamos precisar de purê de feijão. Você vai pegar os grãos de feijão bem cozidos, vai amassar com um garfo até fazer um purê. Se você for fazer muita quantidade, aí você pode passar os grãos pelo processador de alimentos. Purê de feijão, cebola bem picada, farinha de trigo e temperos. Eu estou usando cominho, páprica, caldo de legume, chimichurri, orégano e sal. Junta tudo, mistura bem. Vai colocando farinha até dar o ponto. Quando ficar uma massa, você pega essa massa, faz bolinhas, achata as bolinhas até ficar no formato de hambúrguer. Frita numa frigideira antiaderente dos dois lados. E o seu hambúrguer de feijão estará pronto para o seu lanche. Então esse é o lanche de hoje. Hambúrguer vegano. A receita aí é bem fácil de ser feita. Os acompanhamentos, molho peixe, do patê de pimentão, que fica bem gostoso, eu vou ensinar a fazer. Salada, batata frita que eu amo. E guaraná com bastante gelo. Esse é o lanche vegano. Espero que você tenha gostado. E até a próxima!